MÚSICA 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 Amém. Então você pode ter feito trabalhos com a melhor ordem. Você trabalha, você trabalha ou você comprou? Quando eu estou tendo mais de tudo, bairro. Pelo comfortable, desflexos. Você faz tempo, então você vai ter feito telahorna. Você faz tempo com a melhorar outros. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Muito obrigado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falo. Mas essa é a forma de Vigilante e se faz a razão É o MM? Sim, é a razão A gente tenta ser feliz A gente nunca viu A gente sabe, a gente não vê A gente não sabe Sim, em outras palavras não são perdidos mais Sim, elas falam de estudo As coisas que dizem que há E as pessoas que as pessoas acham que eles estãoukando E이 que eles sejam E as pessoas não gostam de estar E para todos eles E as pessoas acham que eles estãoukando E são pessoas que não têm . Fui de hoje. . . Chávez e-vijar. . . . Kumuzu. . . . . . . . E aí, vamos lá, vamos lá. Sim, eu sou um bom dia, eu sou um bom dia Mas nós temos uma mídia que a polícia, a polícia, que é uma polícia que está sendo criada para que as pessoas possam fazer o que a gente tem uma desigualdade de covid-19. Então, quando a gente tem um problema, a gente tem que ter deus desigualdados e desigualdados? Você sabe que essa pessoa tem uma vida mais forte e se você sente que a pessoa é muito forte. Você sabe que essa pessoa é muito forte. Você sabe que essa pessoa é muito forte. Você sabe que ela é muito forte. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?